Olha, novas academias ao ar livre estão em construção aqui em Divinópolis. Boa notícia, né? Nas cidades já existem nove academias em funcionamento, mas a população reclama que não existe nenhum profissional para fazer a orientação. E a gente foi lá conferir. O Valqui Resende foi um dos bairros de Divinópolis escolhidos para receber mais uma academia ao ar livre. Os funcionários da prefeitura já prepararam a terra e estes blocos de concreto foram colocados no local para a instalação dos equipamentos de ginástica. A emenda é uma emenda do deputado estadual Fabiano Tolentino, no valor de 70 mil reais. Tem uma conta a partir de 10%, no valor de 7 mil da prefeitura municipal. E serão instaladas aqui nos bairros Valqui Resende, Caraí, Planalto e no Serra Verde. De acordo com o secretário, moradores e empresas parceiras também vão colaborar com o projeto. No caso específico aqui do Valqui Resende, a gente fez uma parceria com os moradores aqui em torno da praça. Vamos colocar aqui novas árvores, vamos colocar pingo de ouro, flores. Vamos fazer o passeio ao entorno de toda essa praça, numa parceria entre a prefeitura e algumas empresas privadas. E agora, você vai se exercitar? Um pouquinho. Vamos perder alguns quilinhos, né? As academias ao ar livre têm vários equipamentos que auxiliam nos multiexercícios em benefício do corpo. Os equipamentos como estes estão disponíveis em nove locais da cidade. Mas melhor seria se os frequentadores tivessem orientação de um profissional, mesmo em horários específicos. Ajudaria bem mais, né? Tendo uma pessoa do lado para te acompanhar, fazer os exercícios. Pode ser até prejudicial a pessoa que não souber fazer o exercício, faz de forma incorreta. E pode ser, ao invés de benefício, pode ser malef, para a saúde da pessoa, né? A gente não tem hoje, em nossa pasta, um instrutor de esporte para estar fazendo as instruções nas academias, mas já fizemos um pedido e é um sonho, um objetivo nosso, para que futuramente se faça aí um concurso público e chame aí, no mínimo, cinco ou seis instrutores de esporte para poder colaborar e instruir melhor com a população que frequenta essas academias ao ar livre. Lembrando que todas elas têm uma placa demonstrando como que é feito e como é utilizado cada aparelho.